Então, vamos começar fazendo a flor cataventa, aí a gente vai fazer dez correntinhas. Uma, duas. Fechando essa argolinha, nós vamos subir três pontos altos. E vamos totalizar de quatro pontos altos, já contando com eles. Então, um, aqui é dois. Agora, vamos virar e subir três correntinhas. Vamos fazer mais quatro pontos altos em cima de ponto alto, contabilizando com esse daqui. Um, dois. Vai ficar assim. Aí, volta pro lado direito de novo, vamos fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Feita as cinco correntinhas, vamos fazer novamente esse mesmo processo. Vamos fazer quatro pontos altos. Vira, sobe três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto em cima de ponto alto, totalizando quatro pontos altos. Assim, volta pro lado direito. Novamente, vamos fazer cinco correntinhas. E aqui é feita uma pétala, aqui é a segunda pétala. Nós vamos fazer oito pétalas. Continuando desse mesmo processo. Cinco correntinhas e continua esse mesmo processo de quatro pontos altos e em cima quatro pontos altos também. E pode ir puxando assim, ó. Juntando eles, que vai cober oito pontos, oito pétalas aqui. Totalizando as oito pétalas, vai ficar assim. E pra finalizar, vamos fazer cinco correntinhas. E vamos fazer um ponto baixíssimo nos quatro pontos altos na parte de baixo. Mas, vamos pegar somente aqui nesse primeiro e fazer um ponto baixíssimo pra nós finalizar. Agora, é só cortar a linha. Agora, com a linha verde, nós vamos prender aqui nessa... Onde que a gente fizemos cinco correntinhas. Bem na primeira, aqui no pezinho da pétala, pode ser qualquer uma. E a gente vai fazer três pontos altos. Vamos subir. Um, dois, três, é o primeiro. Vamos fazer mais dois. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Vai ficar o lequinho. Vamos fazer duas correntinhas. Na próxima pétala, pegando aqui nessa corrente. Vamos fazer um ponto baixo. Na próxima, vamos fazer duas correntinhas. E nós vamos fazer esse mesmo processo. Aqui nós vamos fazer o lequinho, aqui o ponto baixo. Lequinho, ponto baixo, até finalizar o círculo todo. Pra finalizar aqui, vamos fazer duas correntinhas. E pegar aqui nesse primeiro ponto alto aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E já cortar a linha. E vai ficar assim, ó. Quatro cantos. Formamos um quadradinho. Agora, temos as três flores, né? Catavento já prontinhas. Agora, nós vamos emendar eles com a linha cru. Pegando uma das flores já prontas. Em um dos cantos, vamos prender a linha cru. Nessa primeira correntinha aqui. E nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. E fazer mais dois pontos altos. Então, ficou três pontos altos. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer aqui dentro mais três pontos altos. Formando um lequinho. E ficou assim. Duas correntinhas. E vamos pegar aqui nesse ponto baixo aqui. Nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E nesse canto aqui, vamos fazer mais um lequinho. Que é três pontos altos. Duas, três correntinhas. Mais três pontos altos. Ficou assim. E esse processo, nós vamos fazer em volta tudinho até chegar aqui. Lequinho. Um bloquinho de três pontos altos. Lequinho. Um bloquinho de três pontos altos. E fazer a volta toda. Pra finalizar aqui, nós vamos fazer duas correntinhas. E um ponto baixo nesse primeiro ponto alto aqui. Pra finalizar. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos cortar a linha e reservar essa daqui. Na segunda flor, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui. Que é lequinho. Três pontos altos. Lequinho. Três pontos altos. Mas, somente nesse primeiro lado e nesse segundo. Então, vamos começar com três correntinhas. Fazendo dois pontos altos. Três correntinhas. Então, vai ficar assim, ó. O primeiro lado já completo. E o segundo lado. Mas, antes de terminar esse cantinho aqui do segundo lado, vai fazer três pontos altos. Uma correntinha. Vai pegar essa primeira flor que já está pronta. O lado de trás. Vai colocar do lado de trás dessa outra aqui que você está trabalhando. Canto com canto. E como aqui já tem uma correntinha, você vai fazer aqui dentro. Entre esses grupinhos de três pontos altos aqui, ó. Nessa correntinha, vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E vai pegar aqui, novamente, esse que você estava trabalhando. E vai fazer, terminar, né? Três pontos altos. Terminou. Vai ficar assim, ó. Tá vendo a emenda? Vai fazer uma correntinha. Novamente, vai fazer a emenda. Vai pegar aqui nessa correntinha aqui, ó. Onde que tem esse espaço. Aqui, vai fazer um ponto baixo. E aqui, nesse que você está trabalhando, aqui que está do seu lado. Vai fazer três pontos altos aqui nesse ponto baixo. Uma correntinha. Novamente, vai fazer a emenda aqui nesse espaço de duas correntinhas. Vai fazer um ponto baixo. Nesse espaço aqui de três correntinhas, vai fazer três pontos altos. Uma. Duas. Três. Agora, vai fazer uma correntinha. Nesse espaço aqui, ó. Vai fazer ponto baixo. E, novamente, nesse da frente aqui, vai fazer três pontos altos. Então, vai ficar assim, ó. Essa é a emenda. Aqui é o ponto baixo. Aqui é o ponto baixo. Aqui também. Então, aqui vai ficar quatro pontos baixos. E é só terminar. Duas correntinhas. Aqui no ponto baixo, vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E no primeiro ponto alto, vai fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Então, a primeira e a segunda flor emendada vai ficar dessa forma aqui. Nessa terceira flor, vai fazer o mesmo processo que fez nessa segunda. Trabalhar o primeiro lado. No segundo lado, fazer apenas a metade aqui desse lequinho pra ser emendado aqui. Terminando o primeiro lado, o segundo lado, antes de finalizar, faz três pontos altos. Uma correntinha. Pega essa flor que já tá pronta, né? Já tá emendada. Vamos virar. Como aqui tem uma correntinha, aqui nesse espacinho aqui de três correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui nessa flor da frente. Vai fazer três pontos altos. Uma correntinha. Pegando nessa de trás, nesse espaço aqui de duas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. Pegando essa aqui da frente, nós vamos fazer dentro desse ponto baixo, três pontos altos. Uma correntinha. Pegando essa de trás, nesse espaço aqui de duas correntinhas, vamos fazer ponto baixo. Pegando essa daqui da frente, nós vamos fazer nesse espacinho aqui, três pontos altos. Uma correntinha. Pegando essa de trás aqui, nesse espacinho, nós vamos fazer um ponto baixo. E pra finalizar, vamos pegar essa da frente, fazer três pontos altos. E a emenda das três flores ficou assim. E agora, é só finalizar com duas correntinhas. Aqui nesse ponto baixo, fazer três pontos altos. E nesse primeiro ponto alto aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Não corta a linha, porque agora nós vamos trabalhar em volta das flores, né? Já formando o tapete. E agora, nós vamos trabalhar em volta aqui das flores, tudo ponto alto. É assim que vai fazer nessa primeira carreira. Tudo ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Onde que tem três correntinhas, é três pontos altos. Onde aqui tem duas correntinhas, é dois pontos altos. Chegando aqui na emenda, aqui vai ser a emenda. Aqui dentro, é apenas um ponto alto. Aqui na emenda, que é um ponto baixo, vai fazer ponto alto. Apenas um. Nesse próximo espaço aqui, vai fazer um ponto alto. É assim que vai fazer na emenda, ó. Já que tá a emenda aqui, que é um ponto baixo, vai fazer apenas um. E entre esse espaço dos lequinhos, é apenas um. E assim, continua todo o processo em volta todinho, até chegar aqui. Apenas só ponto alto. Finalizar essa primeira carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto alto aqui. E a primeira carreira está ok. Agora, vamos iniciar aquelas quatro pontas do tapete. E aqui, nós vamos fazer a primeira. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó, nós vamos subir três correntinhas. No segundo, nós vamos fazer dois pontos altos. Vamos fazer três correntinhas. E vamos, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Outro ponto alto, em cima de ponto alto. E no terceiro ponto alto, um ponto alto, tá vendo? Cada ponto alto da base, vamos fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim. Vamos fazer uma correntinha. E agora, nós vamos contar três pontos altos. Um, dois e o três. E aqui, nós vamos fazer um ponto relevo. Ponto relevo é passando a agulha por trás. Dá uma laçada na linha. Passa por trás novamente. E faz um ponto alto. Então, esse aqui é o modelo do ponto relevo. Novamente, faz uma correntinha. E aqui, nós vamos contar novamente. Um, dois, três. Aqui, nós vamos fazer três pontos altos. Três correntinhas. E novamente, aqui, dentro desse mesmo ponto alto aqui, nós vamos fazer mais três pontos altos. Faz uma correntinha. E vamos contar. Um, dois, três. Aqui, nós vamos fazer um ponto relevo. Passando por trás. Dando uma laçada. Volta por trás. E vamos fazer um ponto alto. Faz uma correntinha. Vamos contar. Um, dois, três. Nesse terceiro ponto alto, vamos fazer dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. Três correntinhas. E junto com esse ponto alto que está sozinha aqui, nós vamos fazer três pontos altos juntos. Um, dois, três. Vai ficar assim. Vamos fazer uma correntinha. E vamos contar dois pontos altos. Um, dois. Nesse segundo aqui, vamos fazer ponto relevo. Passa por trás, dá uma laçada, volta por trás e faz um ponto alto. Fazer uma correntinha. Fazer uma correntinha. Contar dois pontos altos. Um, dois. Nesse segundo aqui, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. E no próximo da frente, nós vamos fazer somente um. Vai ficar assim. Mais três correntinhas. E junto com esse aqui, que está sozinha, nós vamos fazer três pontos altos juntos. Faz uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo ponto alto, vai fazer em cima um ponto alto. Uma correntinha. Pula um. No próximo, faz ponto alto. Uma correntinha. Pula um. No próximo, faz ponto alto. Então, vai fazendo esses quadrinhos aqui, até totalizar 22 desses quadrinhos aqui. Feito os 22 quadrinhos, nessa ponta, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui. Ou dessa forma aqui, igualzinho do outro lado. Agora, vamos fazer uma correntinha. Pula um ponto alto da base. No próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto alto. Faz um ponto alto do próximo. E assim, faz a sequência que nem fez desse lado por 22 vezes. Ou seja, 22 quadrinhos. Pra finalizar a segunda carreira, é só fazer um ponto baixíssimo nesse ponto alto aqui, ó. E está pronto. A segunda carreira. Feito dos dois lados, 22 quadrinhos. E já iniciando as pontas. Agora, as próximas carreiras, vamos sempre pular o primeiro ponto alto da base. Vamos sempre para o próximo. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Deixar esse primeiro aqui livre. Vamos subir aqui. Três correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. E aqui dentro desse espaço aqui de três correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. Totalizando aqui de quatro pontos altos. Três correntinhas. Novamente, aqui dentro, vamos fazer dois pontos altos. Ponto alto em cima do ponto alto. Totalizando quatro pontos altos. Nesse espacinho aqui. Vai ficar dessa forma. Sempre deixando um. Pulando um, né? Pra começar já com da frente. E aqui também, ó. Ponto alto de base, deixa sempre esse. Uma correntinha. Ponto alto relevo em cima de ponto alto relevo. Vai ficar assim, ó. Sempre onde que tem um relevo, tem que fazer o ponto relevo. Uma correntinha. Pula um ponto alto. Faz no próximo, totalizando quatro pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E nesse espaço aqui, sempre faz dois. De um lado. Fica dois aqui. Três correntinhas. E mais dois. Vai ficar assim, ó. Quatro pontos altos. Sempre deixando uma correntinha. Ponto relevo em cima de ponto relevo. Uma correntinha. Pula um ponto alto. Faz um ponto alto no próximo. Segundo. Aqui dentro, faz dois. Três correntinhas. Mais dois pontos altos aqui dentro. E ponto alto em cima de ponto alto, totalizando... De um lado, quatro. E de outro, quatro. Aqui, uma correntinha. E aqui, sempre deixa esse por último. Pula ele. E aqui, vai fazer um ponto relevo. Ponto alto relevo. Vai ficar assim. Uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, vamos fazer aquele lequinho. Que é três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos aqui junto. Uma correntinha. Sempre pula um ponto alto. No próximo, faz ponto relevo. Uma correntinha. Uma correntinha. Pula um ponto alto. No próximo, faz o lequinho. Grupinho de três. Separação de três correntinhas. E outro grupinho de três, né? Que vai formar o lequinho. Então, vai ficar essa sequência. De lequinho, ponto relevo, lequinho, ponto relevo. Até chegar aqui nessa ponta. E sempre pulando um ponto alto. Tá vendo? Sempre pulando, deixa um ponto alto livre. Então, vai ser total de um, dois, três, quatro. Cinco lequinho que vai ter que ficar aqui. Terminou os cinco lequinhos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui vai finalizar com um ponto relevo. Tá vendo? Aí, o processo que vai fazer aqui em cima, nessa ponta aqui, é da mesma forma que fez aqui. Daí, é só voltar o vídeo e ir olhando como que faz aqui e trabalhando aqui. É igualzinho. E nessa lateral aqui, é da mesma forma que fez aqui. Vai ser lequinho, relevo, lequinho, relevo. Sempre pulando um ponto alto. Deixando sempre um livre. Totalizando de cinco lequinhos. Pra finalizar a terceira carreira, é com uma correntinha. E fazendo ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto aqui, ó. E assim ficou a terceira carreira. Todas as carreiras aqui na lateral, vai ser sempre esse processo. Sempre. Sem aumentar e sem diminuir. Lequinho, ponto relevo, lequinho, ponto relevo. E a separação de um lequinho pro ponto relevo é sempre uma correntinha. Sempre, até o fim, até o tanto de carreira que você quiser. Vai ser esse trabalho aqui, sempre. O que vai mudar, que sempre vai ter que prestar atenção, é nessa lateral aqui, nos cantos. Sempre, quando for começar a próxima carreira, fazer, né, já o bico aqui, o canto. Vai ter que sempre pular um ponto alto e sempre vai ter que deixar um ponto alto. Não faça em cima desse último ponto alto e não faça em cima desse primeiro, que pode dar errado. Sempre pula, trabalha e sempre deixa. Nesse espacinho aqui de três correntinhas, sempre faz dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Não esquece de sempre colocar, tá vendo? Aqui embaixo tem dois pontos altos, aqui você coloca dois pontos altos, e dois pontos altos, dois pontos altos. Sempre nesse intervalo. De um lado e do outro. Então, aqui vai ter quatro pontos altos, com separação dessas três correntinhas. Aqui sempre vai ser uma correntinha e relevo em cima de relevo, relevo em cima de relevo. E assim, sucessivamente, de um lado e de outro. Feito as doze carreiras. Aqui na sétima, eu coloquei uma carreira de azul, mas só se quiser, se não quiser, pode fazer toda na cru. E agora, nós vamos começar a fazer o bico. Vamos prender a linha nesse espacinho aqui, dessas três correntinhas do lequinho. E já começar a fazer um lequinho aqui dentro com o picô. Sobe três correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas e vamos fazer o picô. Nós vamos pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo aqui no pezinho. E vai fazer esse picôzinho e fazer mais três pontos altos. Fazer três correntinhas. E fazer um ponto baixo aqui dentro desse ponto relevo. Três correntinhas. Aí, conta. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, vai fazer esse lequinho aqui com picô. Feito o lequinho com picô, faz três correntinhas. Conta. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, faz um ponto baixo. Três correntinhas. Conta. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, faz novamente esse lequinho com picô. Feito o lequinho com picô, faz três correntinhas. Conta. Um, dois, três. No terceiro ponto alto, faz ponto baixo. Três correntinhas. E aqui dentro, nesse espaço de três correntinhas, faz novamente esse processo. Um lequinho com picô. E desse lado aqui, vai fazer da mesma forma que fez desse lado. Aqui, ó. O ponto baixo tá no segundo ponto alto, né? Então, contando um, dois, aqui vai fazer um ponto baixo. Então, faz três correntinhas. Conta. Um, dois. Ponto baixo. Três correntinhas. Um, dois, três. Aqui, vai fazer esse lequinho com picô. Então, ficou assim, ó. Esse lado aqui, igualzinho a esse. E quando chega aqui nesse ponto relevo, faz um ponto baixo em cima desse ponto relevo. Pra já começar a trabalhar nessa outra ponta. Aqui, vai fazer o mesmo processo que fez aqui nas quatro pontas. Primeiro lado, já tá com essas quatro pontas, já com o biquinho feito. Ó. Agora, nós vamos trabalhar a lateral do tapete. Feito o ponto baixo em cima do relevo, vamos fazer três correntinhas. E dentro desse espacinho aqui, desse lequinho, vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas pra fazer o picô. E mais três pontos altos. Três correntinhas. E um ponto baixo em cima desse ponto relevo. Três correntinhas. E esse é o processo aqui. Vai fazer o lequinho com picô igual aqui. Depois, três correntinhas. Ponto baixo, três correntinhas. Um lequinho e esse vai ser a sequência. Fazer dessa forma aqui, aqui, aqui e aqui. Nesses cinco espaços, até chegar aqui no começo dessa ponta. Chegando aqui pra já iniciar o biquinho desse bico, vai fazer da mesma forma que fizemos aqui no começo. Esse mesmo processo vai fazer nessas quatro pontas aqui. E aqui na lateral, vai trabalhar dessa mesma maneira que foi trabalhado aqui. Chegando aqui. Legenda por Sônia Ruberti